Música É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Educação das Sensibilidades, Educação Estética e Reflexividade Horizontes Outros na Formação Docente que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Grupo de Estudos de Pesquisas em Educação Continuada, GPEC da Faculdade de Educação da Unicamp e pelo Centro de Memória Unicamp O GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada tem sido um espaço privilegiado para sistematizar e aprofundar a produção de conhecimentos e saberes da ou na escola e da ou na universidade fomentando estudos e pesquisas de e com profissionais da educação realizando estudos que procuram mapear a compreensão do trabalho docente por meio de novos olhares, novas alternativas capazes de ir além de uma representação homogeneizadora do trabalho docente propomos uma reflexão sobre as potencialidades da investigação sobre o lugar dos sentidos e das sensibilidades na educação inseridos nas experiências e das reflexões ocasionadas pela própria prática docente bem como sobre o papel que a percepção estética pode ter neste contexto professores e pesquisadores de educação são chamados à discussão de uma perspectiva de formação docente que reafirma o ensino e aprendizado pautados na experiência e na reflexividade pertinentes a todos os níveis de ensino da educação infantil ao ensino superior vinculando-se de forma destacada as pesquisas sobre formação de professores a proposta do presente fórum educação das sensibilidades educação estética e reflexividade horizontes outros na formação docente é de uma reflexão sobre as potencialidades da investigação sobre o lugar dos sentidos e das sensibilidades na educação inseridos nas experiências e das reflexões ocasionadas pela própria prática docente bem como sobre o papel que a percepção estética pode ter neste contexto professores e pesquisadores da educação são chamados à discussão de uma perspectiva de formação docente para compor então a mesa de abertura deste fórum convidamos professor doutor Luiz Alberto Magna pró-reitor de graduação professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp professora doutora Maria Helena Bernardes, diretora do Centro de Memória Unicamp professor doutor Guilherme Duval Toledo Prado, coordenador do grupo de estudos e pesquisas em educação continuada professora doutora Ana Maria Falcão de Aragão, grupo de estudos e pesquisas em educação continuada por gentileza, as autoridades podem se acomodar agradecemos a presença de professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados neste momento então convidamos o professor doutor Guilherme Duval Toledo Prado coordenador do GPEC Unicamp para fazer uso da palavra Bom dia a todas e todos é muito bom estar aqui com vocês nessa mesa de abertura e o grupo de estudos e pesquisas em educação continuada teve o privilégio que essa temática, a educação das sensibilidades se inserisse a partir da presença da professora Maria Carolina Boverio Galzerani então esse seminário iniciou-se em sua presença logo que ela ficou sabendo da temática ela ficou bastante interessada e não vou me estender muito aqui nessas palavras porque a gente tem uma homenagem para fazer a esse respeito mas eu queria destacar o quanto esse momento é importante não só para que a instauração de uma discussão com essas características em relação à educação das sensibilidades a reflexão estética e a reflexividade mas também em função da presença dos parceiros do coletivo que se constitui nessa relação a partir fundamentalmente do trabalho da professora Maria Carolina Boverio Galzerani então dou início o GPEC tem muito prazer em participar e ao mesmo tempo promover esse evento junto com a Pró-Reitoria e o Penses e consequentemente aqui com o apoio do Centro de Convenções aqui da Unicamp obrigado convidamos a professora doutora Maria Helena Bernardes diretora do Centro de Memória Unicamp e o organizadora deste fórum para fazer uso da palavra bom dia bom dia a todos e a todas eu agradeço muito a organização do GPEC e portanto o responsável pela organização deste fórum para que eu estivesse hoje aqui na composição desta mesa cumprimento o professor Alberto Magna Pró-Reitor de Graduação da nossa Universidade professor Júlio Coordenador do Penses e os professores Ana Maria e Guilherme Ana Maria Aragão e Guilherme Prado responsáveis pelo GPEC Grupo de Pesquisa da Faculdade de Educação bom, a temática da educação das sensibilidades ela no Centro de Memória nos é muito cara foi um legado deixado pela professora Maria Carolina Bovero Gazzelani que nos apresentou a temática e juntos organizamos o grupo de pesquisa Cairós em seguida organizamos o seminário de porte nacional que teve por tema Cidade, Educação das Sensibilidades Cidade, Memória e Educação das Sensibilidades uma linha de pesquisa com essa temática está concretizada no Centro de Memória na qual integra quatro pesquisadores atuantes organizamos e foi o último trabalho da professora Carolina junto ao Centro de Memória a organização desse livro também com essa temática Cidade, Memória e Educação das Sensibilidades temática, tanto no seminário quanto no livro as questões ligadas à formação de professores e da memória estão contemplados portanto é com muita alegria e também emocionados que a gente participa aqui desse fórum hoje e sabemos que a continuidade desse trabalho e da temática é de fundamental importância porque sabemos que o quanto fará diferença na formação de professores, de alunos portanto na formação cidadã do nosso país que tanto carece nesse momento de ações que nos sensibilizem na construção de uma sociedade portanto de um mundo mais humanizado Convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto coordenador do fórum Pensamento Estratégico e coordenador deste fórum para fazer uso da palavra Bom dia a todos Cumprimento o professor Magna Em nome de quem cumprimento os outros membros da mesa Bom, o Pensis é um órgão da reitoria da Unicamp que tem uma função, vamos dizer assim, mais geral de tentar aproximar a sociedade da universidade A gente entende que a universidade em geral é um pouco fechada em si mesmo e um diálogo é necessário E esse diálogo é importante que se dê em temas que sejam relevantes Todo final de ano professores da universidade sugerem fóruns e o Pensis tem acesso a esses fóruns E este fórum foi um dos fóruns escolhidos porque a gente achou que o tema era bastante importante Bom, eu sendo físico lógico que esse tema não é um tema assim da minha área Mas, como a minha mulher fez tese de doutorado na área eu ouvi muito falar Educação das sensibilidades Educação estética Eu ouvi falar muito do Benjamin E com o tempo eu fui entendendo um pouco o que era isso e hoje eu acho o tema bastante relevante O que vai ser falado aqui é gravado, quer dizer, aparece na televisão Unicamp Depois nós vamos transformar em texto um texto acadêmico e daí vira um livro do evento Então, eu, quer dizer acho que isso, vamos dizer assim tem um caráter interessante de você perpetuar o que está sendo falado aqui e, em especial, acho que a homenagem à Carolina que eu aprendi a gostar tanto também como a minha esposa, a minha mulher não gosto que eu fale esposa Bom, então eu dou parabéns aos organizadores quer dizer, eu penso isso aqui eu só entro como uma organização administrativa evidentemente, quem organizou o PENSO o GPEC, o Fórum for GPEC e o CMU mas, de qualquer forma, eu entendo que este é um tema educação, quer dizer, educação no Brasil é um tema extremamente importante e, vamos dizer assim o veio de educação dos sentidos ou das sensibilidades acho que no mundo que a gente vive hoje é extremamente importante Então, obrigado e um bom fórum a todos Convidamos o professor, doutor, Luiz Alberto Magna pró-reitor de graduação neste ato, representando o magnífico reitor da Unicamp para fazer uso da palavra Muito obrigado, Débora Bom dia a todas e todos presentes É com imensa satisfação que eu recebi o honroso convite para estar nesta mesa de abertura quero, portanto, cumprimentar os responsáveis por este evento o professor Guilherme do GPEC o professor Ana Maria a professora Maria Helena do Centro de Memória e o professor Júlio Radler responsável pelo Fórum Penses e que deu contornos objetivos à concretização da realização deste evento que iniciamos hoje Também, como mencionou o professor Júlio esta temática não faz parte da minha área de formação mas, como acredito que a minha vocação primeira qualquer que fosse a área do conhecimento ou a área profissional na qual optei por atuar é a de professor e, consequentemente, a preocupação permanente voltada para a formação de recursos humanos consequentemente, através de diferentes metodologias de ensino é que eu me senti bastante motivado para estar hoje aqui dirigindo algumas palavras aos senhores e senhoras a nossa pró-reitoria de graduação desde o momento em que tivemos a oportunidade de iniciar a atual gestão conduzida pelo nosso reitor, professor Tadeu passamos a nos preocupar de maneira bastante enfática e com ações concretas com a qualidade do nosso ensino através das preocupações voltadas para as condições de trabalho e as oportunidades de formação ampla dos professores da nossa universidade independentemente da sua área de atuação nesse sentido, nós temos tido a oportunidade de liderar algumas ações pioneiras que visam, em última análise num sentido mais intuitivo do tema que é tratado na programação deste evento trazer, como bem mencionou a professora Maria Helena para as relações entre professores e aprendizes quaisquer níveis de ensino em que isso possa ocorrer a maior ênfase possível no relacionamento humano que vale dizer que a afetividade e a sensibilidade constituem no nosso entendimento elementos essenciais na formação e na transmissão do conhecimento qualquer que seja a área em que isto venha a ocorrer eu tenho observado com bastante preocupação muito embora em alguns momentos eu seja considerado como um pouco retrógrado mas eu gostaria de compartilhar com vocês acredito que isto faça parte neste momento da temática aqui discutida a confusão que tem se feito entre a utilização de recursos tecnológicos avançados que nos são propiciados pela informática e a influência e o aproveitamento desses recursos na educação propriamente dita eu temo que num primeiro momento e tenho observado isso com bastante preocupação a utilização ou a má utilização melhor dizendo desses recursos que evidentemente todos nós inegavelmente reconhecemos a sua importância pode de alguma maneira promover uma desumanização na necessária relação afetiva que deve existir entre o aprendiz e o objeto do seu aprendizado através da mediação dos professores por essa razão eu considero que a presença de um grupo de estudos e pesquisa em educação continuada aqui na Unicamp que permanentemente se dedica ao estudo da formação completa e para minha grande e enorme satisfação voltada para a ênfase no aspecto humanístico das relações de aprendizado e consequentemente da formação dos professores certamente é um alento no sentido de que eventuais distorções ou má compreensão da utilização das facilidades que temos à disposição não nos leve ao lado oposto isto é a um afastamento que seria altamente destrutivo nas novas gerações no que diz respeito às relações pessoais e profissionais dessa forma se conseguir me fazer entender tentando ser o mais sintético possível eu venho a esta abertura sinceramente confesso a todos vocês com bastante é é diria para ser para ser bastante enfático no que eu quero dizer com bastante esperança e com bastante expectativa que ações dessa natureza nos permitam nos permitam evitar tais distorções e que como antecipou a professora Maria Helena do Centro de Memória as relações humanas de fato elas precedam quaisquer outras e quaisquer outras relações ou interveniências que existam na formação do professor elas sejam verificadas ou observadas como facilitadores do serviço objetivamente e concreto trazido pelos professores no processo de ensino aprendizagem mas que em nenhum momento a proximidade o calor humano a sensibilidade deixem de estar presente porque esse é a meu ver o maior sentido do nosso trabalho e da nossa vocação portanto acompanhando toda a temática da programação nas diferentes mesas que se seguirão tenho certeza que a ênfase colocada no lugar certo será responsável por plantar sementes que vocês todos e todas certamente replicarão com bastante entusiasmo nos locais de trabalho e dessa forma nós continuaremos fazendo da educação a sua maior essência que é o relacionamento humano com sensibilidade e com afetividade parabéns aos organizadores da programação desejo sinceramente pelo que aqui disse enorme sucesso e com as expectativas que eu tenho em função dessa necessidade e da carência que vivemos nessa real aproximação nos dias de hoje parabéns por todos que estão aqui presentes agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã Música Música Música